fala aí pessoal beleza tudo bem com vocês o alisson mais um vídeo é então esse vídeo é mais como é que eu posso dizer um remake do outro vídeo porque o outro ficou muito ruim barulho no fundo então decidi refazer esse vídeo ok e dá um aviso para quem tem contato comigo e através do youtube redes sociais whatsapp é instagram e na verdade o instagram mesmo só para seguir algumas pessoas assim famosa e enfim cara eu não tô podendo responder porque no momento eu tô passando por alguns bagulhos aí na minha vida e tal tipo não tá dando para responder mas enfim vamos deixar minha vida de lado vamos para o vídeo bom a gente tá aqui no cancelevânia da oficina versão definitiva ok no caso que seria uma versão definitiva é para quem sabe o cancelevânia da oficina tem meio que tipo uma sorte meio cagada muito chato fazer isso é ter que dropar as almas lá de tal tipo meio que um cicloff de mão cicloff da lua ok do gameboy de vence que cara eu nem sei como frequs verei aquele jogo na primeira vez por conta da sorte ser muito difícil muito complicado encontrar ali um item uma carta enfim o que os caras fizeram pegaram fizeram uma versão definitiva corrigiram na sorte colocaram as artes tipo não sei dizer se são como eles fizeram mas acho que deve ser as artes da da yamiko jima da versão de gameboy de vence ok e eles pegaram antes de eu diria que foi do ps do gameboy de vence e colocaram aqui ok e também outra coisa que nossa cara quando eu vi isso aqui cara essa aqui é a melhor hack de que se levante da oficina porque tipo o cara para quem joga é sabe que é bastante chato é que é o caso de as vezes até de ficou tá cara e quando você tá matando um boss um chefe aí tem que fazer aquele sendo chato para carai velho entendeu e que isso foi corrigido cara vocês vão ver aqui eu vou iniciar aqui um novo jeito um novo game que eu coloco aqui no normal aqui a gente vai iniciar aqui muito rápido porque o vídeo estão ficar tão grande beleza e a gente vai iniciar aqui e aí vamos matar esse bicho aqui beleza matou eu dei um pau nele ali vamos matar ele esse outro aqui beleza já morreu bom vocês já estão vindo aí as artes são diferentes não são mais aquelas artes estilo anime ok e eu acho que tipo assim eles pegaram é o bagulho lá do eu diria que pegaram um bagulho do e embora de vence e meio que tipo cortar o fundo da imagem e tal e deram um poste para cá ficou legal eu gostei e bora lá vamos falar que respeito aqui da da sorte cara a sorte aqui cara foi corrigida ok para quem sabe na versão de e na versão normal cara tu vai penar um pouco para conseguir pegar um mal no que as almas mais melhores entendeu tipo as almas comuns você pega normal porém as almas as almas mais almas itens que são os melhores né cara você vai ter uma dificuldade cara cagada para conseguir o item que você quer é um cara a respeito do seu cara é muito chato eu nunca gostei de fazer aquele fez as vezes tipo você tava matando cheque você me foi isso é rápido se ele tinha que enfrentar às vezes tipo voltava a barra de e é um impacto do like do monte até maior às vezes via aumentou de um pouco e dificultava bastante é o que deu e vamos ter que pra vocês como eu peguei ali um solo ali é com a vamos lá é connyoku Vamos ver como foi que ficou aqui Eu vou enfrentar o primeiro boss Vocês vão ver mais ou menos de que jeito que ficou Beleza A gente enfrentou O selo já fez aí Não fez Não fez o selo Agora a gente vai ativar a alma aqui da Fing Beleza Galera, esse barulho no fundo É um controle ípega Pra quem sabe é um controle ípega É um controle Que você acopla no seu celular Pra poder jogar Eu acho que quem tá vendo vai entender Do que que eu tô falando Beleza Bom E é isso A hack vai ter um download pra vocês Download aí no Google Drive Ok Um download Diria que tipo Mais ou menos perto de 100 MB A ROM Ou em 70, 60 MB Beleza E é isso Faz um download Se divertam E qualquer dúvida Estarem aí nos comentários Beleza Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Falou